Em relação com a música é muito forte, eu sou apaixonado por uma música, desde sempre. Eu conheci uma cavelão, eu aprendi-la também, e eu sempre fui apaixonado, eu não só vou tocar a música, eu tive a sorte de montar numa casa que tinha uma garagem que tinha três espaços, eu também fazia um estúdio, eu prendi várias chantas, eu ainda levo as gentes com a música, e a gente faz um tipo de solto bacana na casa, e meus filhos sempre fizeram que eles ficaram desde que a gente tem a vantagem na época que eu busco na época, e a gente trabalhou, estudar, 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 estudar e interrupção lá no meu lado. Então, os filhos que a gente ficavam atrás da mulher, da matéria e tal, do dano, e eles se apaixonaram também por música, no meximento, e acabaram a noite, eles estão estudando, e vão ser músicos, eu senti muito bem, no sentido de que ela está sempre atualizada, e vão ser jogando um dia, e vão tocar também esses treinos, e hoje eu recebo uma guitarra, uma fenda, que é o Super Gato, que vai ser um apresentar, com uma surpresa, eu acho que já teve até umas graças, e vai ficar legal. Ah, legal, e quando você toca com seus filhos, o que você gosta de tocar? Olha, a gente toca rock, blues, o Ipadchel, o Ipadchel, a 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 Ipadchel, Eu gosto de fazer uma série de série que é, por exemplo, eu não estou falando em muitos dos que você acendei, então, hoje a gente vai vir aqui também matar uma saudade do Brasil, que é também do meu filme, o Otis de Blades Pires, que é o tipo de vídeo, que é o João Paralônico, que a gente ainda tem aula agora, e o Brasil, né? E essa arte assim, poder estar dividindo a cinturidade, pegando essa guitarra hoje pra curtir também vários tipos de som, né? Legal, só pra gente finalizar, a Letícia tinha falado, acho que no Faustão, que você mora agora com o Pedro, com seus filhos, que é uma casa de meninos. Como que é isso? O Pedro, de novo, eu não desmoro muito, que é o Pedro de novo, né? Se eu tiver que fazer de cima, mas somos nós três, os três homens na casa. Eu tava batendo papo com ela antes, fiz ela sempre fazer emprego, os mulheres mais geral. Eu falei, ai, os dois juntos, a organização de estúdio na casa. Então, eu tava muito acostumado com os muitos moram em casa, mas essa coisa do sol também, de estúdio na casa, acho que seria muito mais importante. Então, em seguida, se não for mais uma coisa que eu quero falar, eu tenho que ser um cara social, eu tenho que ser um cara de trabalho, mas eu não vou estar aqui, mas eu não vou estar aqui, mas eu não vou estar aqui, então eu vou estar aqui para a gente.